Vasco é derrotado pelo Internacional, então bora simular aqui quantos pontos o Vasco vai conseguir fazer nos próximos 9 jogos. Eu acredito que pra se salvar, o Vasco hoje que tem 30 pontos, ele precisa de algo na casa dos 12, 13 pontos pra bater ali 42, 43 pontos e conseguir a salvação. Vamos ver se o Vasco consegue isso? Vai jogar fora de casa contra o Goiás. Nossa senhora, são 5 jogos fora e 4 jogos em casa. E se você for ver os jogos fora, tem Goiás, tem Cuiabá, que são confrontos ali direto. Bom, vamos lá então. Goiás fora. Goiás tem um ponto a mais que o Vasco. Conta generosa, vamos supor que o Vasco vence o Goiás. Três pontinhos aí. Aí visita o Cuiabá. Duro, hein? Tá, eu vou simular aqui que o Cuiabá vai vencer o Vasco. Três pontos por enquanto. Aí tem o Clássico com o Botafogo. Vou simular aqui um pontinho, porque é Clássico, é na casa do Vasco. Quatro pontos. Cruzeiro fora de casa. Vou simular outro pontinho. Cinco pontos. América dentro de casa. Vou simular aqui uma vitória do Vasco. Oito pontos. Precisa ainda de cinco pontos nos próximos quatro jogos. Atlético Paranaense fora. O Vasco perde pro Atlético Paranaense. Corinthians em casa. Olha, o Vasco pode ganhar do Corinthians sim em casa. O Corinthians, ele é um visitante ruim. Dá pra conseguir vencer. Por enquanto, onze, hein? E vai ter que tirar ponto, nossa senhora, contra o Grêmio fora e contra o Red Bull Bragantino em casa. O Vasco consegue pontuar contra o Grêmio e contra o Red Bull Bragantino ou consegue no máximo onze pontos? O que vocês acham?